No ar, o programa Bom Dia Ministro. Pacto esse que consiste e consistiu nesses últimos quatro anos na construção e consolidação de uma rede de atendimento, rede de serviços, que inclui as DEANs, que são as delegacias, as casas-abrigos, as defensorias públicas, o serviço de saúde e também uma abertura de acesso para as informações. A diferença da Lei Maria da Penha para a lei anterior, que é a 9.999, é que a lei anterior, a mulher fazia a denúncia e retirava a denúncia. Hoje, não pode mais. Nas cidades onde não existe ainda a vara familiar, de juizado familiar, especializado, fica muito difícil para a mulher retirar. Então, nós estamos investindo no sistema judiciário para a construção dessas varas. A punição que a lei permite, que a lei abre o caminho, ela não é pequena, não. É, no mínimo, três anos de prisão. Prisão sem recurso. Pela primeira vez, a Previdência Social inclui, Kátia, no âmbito das suas ações, e a indenização regressiva. O que é isso? É identificar, via as polícias federais, via a segurança pública e via o nosso 180, as mulheres que foram, que ficaram com sequelas, e não importa que tipo de sequelas, por decorrência de agressão, de violência doméstica, ou aquelas que foram a óbito e deixaram filhos ou mães como dependentes. E esta indenização que o INSS paga a esta mulher deverá, obrigatoriamente, é lei agora, no nosso país, ser ressarcida pelo agressor ao INSS. As estruturas das redes de atendimento, elas são de responsabilidade dos governos estaduais. Nós repassamos recursos para os governos estaduais que, a partir das suas coordenadorias de defesa dos direitos das mulheres e das suas delegadas e do sistema de segurança pública, constrói a rede de atendimento. A rede de atendimento, ela tem que ser completa. Ela tem que ter a delegacia, as casas-abrigos, os prontos-socorros especializados para atender, com profissionais de saúde especializados para atender as mulheres, as varas familiares para agilizar o processo e julgar o processo dos agressores. O que acontece quando não existe essa rede de atendimento? As mulheres denunciam, denunciam, denunciam e o Estado, o poder público, não as acolhe. Quando acontece isso, do poder público não as acolher, elas voltam para casa. E, ao voltarem para casa, elas estão voltando para uma situação extremamente perigosa, extremamente vulnerável. Nós temos um serviço, no 180, nós temos serviços em Portugal, na Espanha e na Itália, que recebemos denúncia de mulheres que estão em situação de violência, ou delas próprias ou de pessoas que saibam. E nós dirigimos as denúncias para a Polícia Federal, para o ministro Itamaraty, para tomar as devidas providências. No ar, o programa Bom Dia Ministro.